Olá, tudo bem? Está no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que leva soluções e conhecimento para você do campo. Hoje é dia de tirar dúvidas aqui no programa. Fique ligado que as perguntas de aves que chegaram aqui para a gente podem ser as suas também. Pega papel e caneta porque eu garanto que tem muita solução para você anotar aí do outro lado. Veja como é a parceria de sucesso entre a Ouro Fino e a Granja Modelo em Santa Catarina no controle de mastite. A Granja Modelo fica em Palma Sola, Santa Catarina. Aqui a atividade é leiteira e o rebanho é criado no sistema Compost Bar. Hoje a gente tem no total de animais em torno de 760, em torno de 385 animais em lactação. A gente tem uma produtividade hoje que gira em torno de 28 litros a média por animal. A propriedade é a parceira da Ouro Fino Saúde Animal. Para reproduzir o rebanho utiliza a técnica de inseminação artificial em tempo fixo com a linha de reprodução da empresa. A minha média é concepção em torno de 45, 40%. É muito boa, muito boa mesmo. Para a reprodução ir bem assim, a sanidade dos animais precisa estar em dia. O desafio é uma velha conhecida da atividade leiteira, a mastite. A estratégia aqui é fazer o protocolo de secagem. Isso ajuda a reduzir novos casos durante a lactação. A secagem precisa ser feita para descanso da gondola mamária. O uso do Ciprolaque juntamente com o selante, eu percebi depois que a gente começou a usar, que a gente teve um índice de mastite muito menor no pós-parto. A gente teve uma diminuição muito grande. O protocolo de vaca seca ideal é um protocolo que cobre todo o período seco. Então a gente utilizando o protocolo com o Ciprolaque vaca seca e selante, a gente tem o benefício de proteger por 59 dias e ter uma cura clínica eficiente, alcançando o resultado desejado. A Granja Modelo é exemplo de investimento em tecnologia e sanidade. Seguindo os protocolos da forma correta e com o apoio da assistência técnica, que dá aquela mãozinha, o resultado vem. Sem dúvida, eles fazem com muita frequência vários cursos aqui na região, até acho que o último foi sobre ultrassonografia, teve um empinhalzinho, e isso é bem bacana, isso sempre agrega. Está satisfeito? Sim, com certeza. É um cliente importante aqui para a nossa regional, pois é um cliente que está agregando tecnologia, buscando sempre ter um leite de qualidade. Então para nós, para a equipe Orofino, é interessante o trabalho, porque a gente consegue buscar novas tecnologias, implementar no cliente, avaliar os resultados que a gente vem tendo com os protocolos. E agora lá no Rio Grande do Sul, a gente vai conhecer o trabalho da Cotrijuque. A cooperativa agropecuária Júlio de Castilhos, conhecida como Cotrijuque, é sediada na cidade que batiza o lugar, além de estar presente em sete municípios do Rio Grande do Sul. O grão ainda é o maior negócio, mas a produção de leite está crescendo também. Atualmente, são mais de 4 mil cooperados. O leite hoje é responsável por 5% dos negócios da cooperativa e é um aumento considerável de sócios visando a entrega de leite para a cooperativa e, consequentemente, para a CCGL. E pode ter mais cooperado? A nossa preocupação não é aumentar, não tem, mas é um crescimento natural, é um crescimento natural porque a nossa cooperativa está se expandindo. Outro forte são as lojas agropecuárias que atendem o produtor. E não precisa ser cooperado não, viu? São cinco revendas da Cotrijuque. Nossa equipe conheceu a de Júlio de Castilhos, mas o homem do campo também encontra em Quevedos, Ivorá, Pinhal Grande e Três Mártires. Além de produtos, a gente, como cooperativa, a gente tem nossos cooperados. E o que sempre a gente alega, o que a gente tenta mais é a prestação de serviço. É desde a indicação, trabalho com manejo, aplicações de produtos. A gente sempre tenta levar isso a campo, produtor, e agregar algo a mais para ele. O trabalho da loja vai além do balcão. Hoje a gente tem um quadro de sete funcionários, entre terceiros, RTs e veterinários nossos. Então eles nos auxiliam bastante, a gente tem mais um pessoal que trabalha com manejo de gado e aplicações de produtos também. No atendimento do balcão até a fazenda, a cooperativa tem o apoio da Orofino. Minha função dentro da Orofino é essa, é dar esse apoio, é estar em contato com o produtor, passando informações, indo até as propriedades, monitorando esses banheiros, coletando calda, analisando, passando informações, que é muito importante hoje para o controle de carrapato e para os resultados a nível de campo. Nossa parceria é de longa data, com todo o corpo técnico, a cooperativa faz um trabalho a campo muito legal e isso fortalece todo mundo. Todas as soluções da Orofino são encontradas na loja. Hoje a empresa é a principal fornecedora, destaque para a família Colosso. Top 1 de produtos hoje é o Colosso FC30, então é o produto mais vendido hoje da loja, então vem um crescimento muito grande a Orofino aqui dentro. Operativa muito forte, principalmente aqui na região central do estado, trabalha com todo o nosso mix de produto, tem uma característica especial que trabalha tanto leite quanto gado de corte. Hoje o Colosso FC30 é um dos principais produtos aqui da cooperativa. O Colosso FC30 é uma sugestão muito boa, que tem nos ajudado bastante no controle de carrapato. Hoje praticamente todas as propriedades que tinham, banheiro de imersão que estava desativado, estão ativando e o produto que está sendo utilizado bastante é o Colosso FC30, com uma eficiência bem considerável. Esse é apenas um pouquinho do trabalho da Cotrijuque. As portas da loja estão sempre abertas. Convido a todos os produtores da região para nos visitar, para a gente oferecer esses produtos, oferecer essa assistência, oferecer esse trabalho. Venha nos conhecer aqui. Pausa para o intervalo. A seguir você confere as dúvidas sobre aves que chegaram para a gente. Fica aí que a gente volta já já. Fala pessoal, beleza? Filipe Moura aqui. Bom, eu estou aqui para te convidar a participar do Dia de Campo da Fazenda Modelo em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, que vai acontecer agora no dia 30 do 6. Eu vou dar uma palestra lá sobre a importância de você fazer a reposição dos seus animais com um bezerro de altíssima qualidade. Fazenda Modelo, ela é craque em produzir animais de excelência. E aí, então, você vai poder aliar essa parte de produção animal da fazenda com aquela experiência que a gente tem da importância de trabalhar com o animal cada vez melhor. Então, eu fico muito contente do convite do Guto e do Toninho Chaves. Eu espero vocês lá no dia 30, então, em Pedro Gomes, na Fazenda Modelo. Boa! Um abraço. Filipe Moura e a gente se vê pelo campo. Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Racto Suim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar, mais carne magra e carcaça de qualidade. é resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Racto Suim, o aditivo nutricional absoluto. O Ouro Fino em Campo está de volta. A gente recebe muitas perguntas pelo nosso WhatsApp 169-8181-8687. A consultora técnica, Rafaela Ramírez, vai responder para a gente as que chegaram sobre aves. Rafaela, a primeira pergunta é da Marlene Silva, de Boituva, São Paulo. Ela quer saber quanto deve fornecer para as aves de trissofim em pó, porque ela está dizendo que as aves estão com doenças respiratórias. E aí, Rafaela? Olá, senhora Marlene. Em relação ao trissofim em pó, ele tem a recomendação de bula, que até a senhora pode encontrar essa bula no nosso site. A recomendação é de 1 grama de produto para cada 3 kg de peso vivo. Hoje ele é só via ração. Então, a mistura dele tem que ser via ração. O mais indicado para se utilizar o produto é que a senhora, dependendo do problema que a senhora está tendo com as suas aves, você deve chamar um médico veterinário para identificar que doença que está cometendo essas aves para depois entrar com o produto mais certeiro. A próxima participação é do Carlos Alves e ele escreve de Pará de Minas, Minas Gerais. Ele diz que é produtor de frango de corte, tem dois aviários e os dois aviários estão apresentando aquela praga conhecida como cascudinho. Ele quer saber qual é a recomendação, Rafaela, quando aparece a praga no aviário. A recomendação é sempre estar utilizando um produto que controle a infestação de cascudinho. Nós nunca vamos conseguir eliminar, zerar cascudinho, porque cascudinho já é uma praga que está introduzida há muitos anos nos aviários. Então, eliminar totalmente não tem como, mas a gente pode fazer manejos entre lotes que a gente consiga reduzir essa infestação e manter ela bem baixa, porque é muito importante, porque o cascudinho hoje, ele transmite muitas doenças. Um produto que a Orofino tem no campo para auxiliar, né, vocês, é o Colossovicultura, que ele é um produto à base de espermetrina, clorpirifos, butox de peronila. Esse produto, ele é utilizado nas instalações das aves, então, você faz o manejo de aplicação dele entre os lotes, né, nos intervalos, intervalos, então, retirou as aves, você deve entrar com o produto, manter o aviário dois dias fechado, 48 horas, e a diluição você pode aplicar ele via pulverização, quanto via atomizador. Normalmente, a indicação de bula é 2,5 litros de produto para 1.200 metros quadrados. Você tem sempre que fazer essa regrinha de 3 aí, para saber quanto que você vai usar de produto, de acordo com o tamanho do seu aviário, que é muito importante você usar a dosagem correta. E é bom fazer em todo intervalo de lote, não pular os intervalos de lote, porque essa infestação vai estar aumentando. A última participação de hoje é da Luciana, de São Sebastião do Oeste, também em Minas Gerais. Ela também é produtora de frangos de corte, e o aviário está com uma infestação de cascudinhos, e também parece que está aparecendo a salmonela por lá. O que pode estar acontecendo, Rafaela? Senhora Luciana, uma questão é o seguinte, o cascudinho, como a senhora falou que está com uma infestação de cascudinho, o cascudinho é transmissor de salmonela. Então, se a infestação da senhora aí, provavelmente, se você está com uma... Eliminar cascudinho é quase impossível. É quase assim, não tem como a gente eliminar totalmente. A gente tem como controlar, e consequentemente também controlar essas doenças que ele transmite. Uma das doenças que ele transmite é a salmonela. Hoje, a Orofino consegue te auxiliar nessa questão em dois produtos. A gente tem o FOS 350, que ele vai conseguir te fazer um... Você vai conseguir tratar essas aves para a salmonela, né? E você também consegue usar o colosso avicultura focado na redução de cascudinho, na redução de infestação. Você deve utilizar o colosso avicultura entre lotes. A dosagem dele de bula é 2,5 litros de produto para 1.200 metros quadrados. Deve-se olhar a bula, né? Para a gente não ter problema de erro aí de aplicação. Outra questão, ele pode ser aplicado via pulverização, né? Que é aquele jumbinho. Normalmente, o pessoal tem aquele trator com aquelas caixas de água. Então, você dilui o produto ali e aplica o produto. Ou via atomizador, que é uma máquina que ela pode ser tanto aplicada o produto em pó quanto em líquido. O nosso produto, ele é líquido. Em relação à fosfomicina, normalmente a gente indica, de acordo com bula, 3 a 5 dias de tratamento. A recomendação da dosagem, ela está na bula, né? O ideal é a gente calcular de acordo com o peso vivo dos animais. Então, fica aí como ajuda para solucionar o problema da senhora esses dois produtos, que vai contribuir bastante para a redução desse problema. E o foco é sempre redução de cascudinho, porque o cascudinho transmite diversas doenças que hoje acomete as aves aí. Obrigada, Rafaela. E obrigada também a você que enviou perguntas aqui para o nosso quadro. Participe também pelo 0800 9412000, pelo WhatsApp 16981818687 e tenha ainda o e-mail orofinicampo.com Agora, no dia 1º de julho, tem leilão Touros Terra Boa em Guararapes, São Paulo. Vão ser ofertados animais das raças Nelore, P.O. e Brangos. A Fran Spadares esteve lá na fazenda para contar tudo para a gente sobre o evento. Dia 1º de julho, você que é produtor de corte e está buscando uma excelente genética para incrementar no seu rebanho, tem um convite para te fazer. Acontece o leilão presencial Fazenda Terra Boa em Guararapes. E a gente vai conversar com o José Luiz Niemeyer, que é pecuarista, e também vai contar para a gente quais serão esses animais que serão leiloados aqui. Bom, o leilão é Touros Terra Boa. Acontece sempre no 1º domingo de julho. Esse ano cai no dia 1º de julho. O leilão vai vender matrizes e reprodutores da raça Brangos e da raça Nelore. Mais Nelore do que Brangos, que eu crio Nelore há 50 anos. E o Brangos é uma raça que eu tenho uns 15 anos de criação. Todos os animais selecionados, todos passaram por vermifugação, um protocolo sério de vermifugação, que nós sempre fazemos com o ouro fino. Fazemos com todo o protocolo reprodutivo, com exame andrológico. Enfim, os animais estão sanitariamente ok. E estariam também avaliados geneticamente pelo programa da BCZ, pela NCP, os Nelore, e os Brangos pela Natura. Ainda temos também uma avaliação da Qualitas no Nelore. É isso aí. O mais importante agora é você. O gado está muito bom. Estamos caprichando como sempre. Vai estar uma beleza. Vão ser 200 cabeças entre machos, fêmeas de ambas as raças. O leilão acontece aqui na fazenda. Então, tem uma estrutura toda montada para quem quiser vir e não só sentar aqui para aproveitar o leilão, para conhecer a propriedade, conhecer esses animais e ver como é feito esse controle sanitário. Hoje, inclusive, a gente acompanhou aqui na propriedade o manejo que o senhor fez nos animais para controle de verminose. Ou seja, o pecuarista que adquiria a genética Terra Boa no próximo leilão já vai levar para casa um animal com garantia de vermifugação com Master L. Pena. Muito bem. É isso aí. O leilão tem toda a garantia. Tem a garantia da ABCZ, tem a garantia da Abrangos, tem a minha garantia e a da Orofino na parte sanitária. Quem quiser vir aqui não é obrigado a comprar. Se aguentar. Porque sentando aqui vendo os animais e vai ter vontade de comprar. E eu conto com vocês todos. Tá certo, então. Obrigada pela sua participação. Para saber mais informações sobre o leilão Touros Terra Boa, é só acessar o site que está aparecendo aí na sua tela. Hora de rever e anotar os destaques de hoje. Consulte sempre um médico veterinário, siga as doses e as recomendações de Bula. Para saber qual loja agropecuária você encontra essas soluções, ligue no 0800-941-2000. O programa fica por aqui, mas amanhã às 11h30, Hora de Brasília, tem muito mais. E eu, claro, vou esperar por você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho